Bom dia Umbanda, bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, meu nome é Renato Tchalian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda O programa onde a gente pega um tema sobre Umbanda, sobre espiritualidade e discorre livremente sobre ele A gente fala o que dá na telha desde que tenha fundamento, não é mesmo? Legal! Bom, sejam todos muito bem-vindos, vamos por partes Primeiro de tudo, recomendação de curso que você não é obrigado a fazer, mas que é um curso excelente Que está lá na plataforma www.psuead.com.br Um curso de educação mediúnica, cujo ministro é o Paulo Ludogero e está excelente esse curso, está bom demais Então, se você quiser, barra, puder, faça, vale a pena, vai agregar muito para você Fazendo curso você não perde nada, você só tem a ganhar Invista em você, é teu conhecimento, você vai carregar isso para o resto da sua vida Certo? Pois bem, o tema que eu vou abordar hoje aqui Foi uma sugestão da minha irmãzinha Stephanie Stephanie, Stephanie, meu muito obrigado por acompanhar meus vídeos Muito obrigado pela sua participação, pelos seus comentários Leio todos, respondo todos Agradeço demais, minha irmãzinha Que papai do céu e todos os orixás te protejam e te abençoe Hoje e sempre E o tema que a Stephanie sugeriu para a gente, qual que foi? Renato, podemos ouvir pontos de umbanda dentro de casa? O que você pensa, meu irmão? Qual que é o seu pensamento também, minha irmã? Eu vou falar baseado no meu ensinamento, no que eu acredito e naquilo que eu faço E baseado também no meu estudo Então vamos lá Ouvir pontos dentro de casa Eu vou abranger Eu vou um pouquinho mais macro nessa questão Eu posso ouvir pontos de umbanda no meu carro? No meu celular? Eu posso cantar pontos de umbanda em qualquer momento? Concepção do Renato na história Depende E depende do que? Veja, depende do contexto Como assim? Nós entendemos que o nosso canto também é uma prece Tá certo? O mundo então de encontro a isso Indo ao encontro disso Eu posso cantar Eu posso cantar Eu posso ouvir um ponto Quando eu estou Agora aqui dirigindo Posso cantar, por que não? É melhor eu cantar um ponto de umbanda Do que eu ficar estressado com o trânsito Do que eu xingar o motoqueiro que passou Do que eu ficar bravo com o que tá acontecendo Então Mentaliza um ponto Canta Ou você não tá se sentindo muito bem Tá meio carregado Pô, canta um ponto Você vai Ativar energias Quando canta um ponto Isso é fato Isso é fato Não trata-se de uma música convencional Porém Veja só Você canta um ponto De Oxó Se suponhamos que você gosta muito E você lembra do teu caboclo E enfim Talvez ali na hora Você sinta até a energia dele Não quer dizer Que ele está lá Até porque O caboclo tem muito mais o que fazer E ele está com certeza trabalhando Porém Ele emana Aquela energia boa pra você Claro É óbvio E ele também Ele tem consciência das coisas Ele está vendo que você não está Num momento mediúnico Você está só cantando um ponto E Onde que não cabe Na minha concepção Cantar pontos de umbanda Você está num churrasco Está tomando cerveja Sabe Está num samba Está num pagode Vai cantar pontos de umbanda Meu irmão Por favor Respeita Não profane O que é sagrado Mantenha o sagrado Sagrado Ah Mas eu não entendo assim Então eu canto mesmo Não estou nem aí Irmão Faça o que você quiser Mas saiba Que eu por exemplo Considero Uma falta de respeito Tudo que tange a umbanda Incluindo seus pontos Eu trato com todo o amor possível Eu disse hoje Num comentário Respondendo Num comentário Que as palavras São pobres Para descrever O que nós sentimos Pela umbanda E é realmente isso Não existe uma palavra Que descreva É a mesma coisa O amor de uma mãe Para um filho Você fala que é amor Por falta de uma palavra Que determina Mas se tivesse uma palavra Que representasse Um bilhão de vezes O amor em proporcionalidade Você falaria essa palavra Para definir o que você sente Pelo do seu filho Ou eu estou errado É a mesma coisa Então a palavra Ela se torna pobre Para definir o que a gente sente Pela religião Dito isso O que é divino O que é sagrado Para mim Eu não vou profanar No meu dia a dia Eu não vou Estar numa roda de amigos Falando um monte de assunto Do dia a dia Futebol E de repente Começar a cantar um ponto Não tem sentido Para mim aquilo é sagrado Agora Estou na minha casa Como acontece Uma série de vezes Estou lá com Pequeno João Pedro Estou com ele Eu quero Fazer alguma graça Eu canto E eu canto O ponto de um bando É É o que eu sei cantar Não que eu saiba cantar Mas É o que vai É o que eu lembro Eu vou fazer o que? Não pode Eu vou atrair alguma energia Ruim Não É claro que não É óbvio que não Já aconteceu De ele estar um pouquinho Chatinho Para dormir Com cólico Coisa do tipo Eu cantar Um pontinho De Cosme Damião Um Dois Qual é o problema? Me acalma E acredito também Pelo decorrer dos fatos Que acalma ele também Então Percebe a diferença? Estou num churrasco Estou num futebol Com os amigos Estou No momento de descontração Está lá aquele irmão Tomando uma cerveja Vou cantar Ponto de um bando? Não Não vou Não cabe Não entra Não faz sentido Eu fazer isso Agora Estou no meu carro Estou na minha casa Quero Ouvir um CD de um banda Quero cantar Ponto de um banda Qual é o problema? Pode sim Mas Renato Você pode perguntar E ponto de Exu Meu irmão Uau Mesma regra Mesma coisa Não profane O que é sagrado Qual que é a diferença? Exu A gente só invoca A energia E a força Da esquerda E direita e esquerda É um outro conceito Que a gente pode discorrer Um dia sobre isso Mas Exu É um orixá Como qualquer outro Outro errado Ah Então pode? Claro que você pode Meu irmão Meu irmão Paulo Ele deu um exemplo Que é brilhante Ele falou Você canta um ponto Para Exu Ele falou A mesma coisa E Exu O teu Exu Vai estar trabalhando Em alguma outra coisa Lá Foi a mesma coisa Quando a gente está Na rua Fazendo alguma coisa Trabalhando Toca o celular A gente vê Quem é Mas não pode Atender naquele momento Então assim A gente guarda E depois Se precisar A gente retorna Muito simples Exu faz a mesma coisa Então ele vê E fala assim Opa Tá lá Meu aparelho está cantando Para mim É alguma coisa Ah não Está só cantando Então deixa ele lá Vou fazer minhas coisas aqui Se for alguma necessidade É óbvio Que ele vai Dar as caras Mas não é A gente está só cantando Qual é o problema De se cantar Para Exu Você não gosta De Exu Você tem medo De Exu Qual é a tua relação Com Exu Você já pensou Sobre isso A gente ainda vai Falar muito Sobre isso Num futuro próximo Temos projetos Nos aguardem Enfim Então O contexto Disso tudo é Pode cantar Pode Dentro De um ambiente Respeitoso É uma forma De você Elevar O teu pensamento Indo Por essa lógica Então Você não poderia Rezar Em qualquer lugar Nunca aconteceu Com você De você estar Em algum lugar Num ônibus No metrô Numa fila Aguardando E fechar o olho E fazer uma oração Fazer uma prece Comigo já aconteceu É uma forma De me conectar Com o divino Com o que é sagrado Qual é o problema Ponta é exatamente A mesma coisa Eu canto Com todo o respeito Num ambiente Saudável É uma forma De eu até criar Uma agregorazinha De proteção Em mim mesmo Não desrespeito Nada Nem ninguém E toco o barco Então Minha irmãzinha Pode ouvir? Pode Pode cantar? Pode Pode cantar Peixu? Pode Dentro de um contexto Dentro do máximo De respeito E dentro Do ambiente Aonde você estiver Tem que caber Aquilo Lembrando Meus irmãos E minhas irmãs Eu estou dizendo Baseado no que Eu aprendi E o que é A minha opinião Por acaso Se a opinião Do teu dirigente Da tua dirigente Do teu pai de santo Da tua mãe de santo For outra É a esta pessoa Que você deve respeito E não a mim Para todos os defeitos Ela está correta E eu não Ok? Não vamos achar Que a gente ia assistir Menos de vídeos aqui E a gente virou O expert de umbanda Não Muito pelo contrário Aqui a gente está Iniciando uma caminhada No aprendizado Todo mundo Tanto vocês Quanto E principalmente eu Que aprendo muito Vendo os comentários De vocês Então Respeite o teu dirigente Se ele pensar diferente Respeite a opinião dele Ok? É ele que você deve Todo o cuidado Da tua coroa Todo o cuidado Da tua mediunidade Então Não questione Entenda E faça Certo? Irmãos Bom Sobre Cantar pontos Ou ouvir pontos Em casa O que eu tinha a dizer Era isso Aqueles recadinhos Padrões Do final do vídeo Se gostou Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilha O compartilhamento A curtida E o comentário São Fundamentais Sem contar Que se inscreve no canal Então não preciso nem falar Mas o façam Gente Vamos começar A espalhar A multiplicar O conhecimento De umbanda O pouco conhecimento De umbanda Que eu tenho Mas que faço questão De espalhar De multiplicar Então por favor No comentário Deixa a tua sugestão Deixa a tua crítica Deixa a tua ideia Deixa o teu pensamento Pode ser outro Diferente do meu E ótimo Perfeito Na umbanda A gente aprende Que o inverso De uma verdade É outra verdade A tua verdade Pode não ser A minha verdade E ambas verdades Estão Corretas Ambas verdades São verdadeiras Então Escreve aí Para dar esse rumo Para a gente Esse norte Para eu saber Se eu estou Indo no caminho Se eu estou acertando Se eu estou errando Ok Vai estar também Na descrição desse vídeo Os links Dos canais Dos meus irmãos Paulo Ludogero Beto Angeli Adérito Simões Vai ter também Os canais As páginas Do Facebook deles Se inscrevam lá também É isso meus irmãos Quem ficou aqui Até agora Meu muito Muito obrigado De todo o coração Para mim é uma honra Poder estar Ocupando Tanto tempo Do teu dia Conversando Batendo esse papo Com vocês Certo Meu axé Meu saravá Meu muito obrigado E até mais